Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um JCNAVE Podcast. E hoje eu estou aqui com o Douglas Brasil. Gente, é uma pessoa realmente fantástica. Pastor, conferencista, consultor, formado em psicologia, terapeuta, CEO, dono de empresa, podcaster. O cara faz tudo ao mesmo tempo. E a gente estava aqui conversando antes. E ele ainda faz questão de levar a filha e buscar a filha todos os dias na escola. Pai, casado. Cara, primeiro, seja muito bem-vindo. E já começa falando como que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, cara. Primeiro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder estar aqui, contribuindo com todos da audiência, contribuindo com você também. É muito bom a gente encontrar pessoas que estão alinhadas com o propósito de vir, com o seu chamado. E a gente aqui, com certeza, se sente muito feliz em poder estar aqui, de alguma maneira, contribuindo. Então, espero poder contribuir com todos vocês. E é graça de Deus, né? Claro, a gente entende que, diante de todas as decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, existe uma diferença muito grande entre a gente ser alguém que é ocupado e produtivo. Então, eu entendi que existe uma diferença entre você ser uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. A ocupação significa você ter muitas tarefas. A produtividade significa você ter tarefas certas. Então, eu tenho, como você mesmo mencionou, algumas prioridades. Essas prioridades, elas são negociáveis. E eu treino a minha mente e eu tenho, obviamente, algumas estratégias que eu utilizo para que eu possa ter comprometimento com tudo aquilo que eu preciso colocar com prioridade e realizar. E eu procuro, a partir desses comprometimentos que eu tenho, não procrastinar isso. Eu coloco isso como algo que é a minha prioridade para que, a partir dessas prioridades, as outras coisas que têm relevância, mas que não são tão relevantes, elas não ocupam o lugar daquilo que é mais importante. Então, por exemplo, Deus, família, igreja, são algumas das minhas prioridades. Depois disso, vem negócios, vem lazer e vem outras atividades que a gente vai procurando a melhor maneira de encaixar. Não tem método, tá? As pessoas, elas gostam de falar muito sobre isso, né? Olha, eu vou te ensinar o método, eu vou te ensinar o passo a passo. Então, assim, sim, existem algumas técnicas e estratégias de produtividade que eu utilizo de maneira inconscientemente, onde eu me treinei para que isso aconteça, mas, assim, eu não gosto de métodos, eu não gosto disso porque pessoas que, por exemplo, desenvolvem o transtorno, pessoas que têm o transtorno, por exemplo, de ansiedade, pessoas que têm, por exemplo, o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas pessoas, elas acabam muitas vezes sofrendo muito e acabam muitas vezes achando que são incapazes porque não conseguem fazer o método. Então, o que eu digo é, feito é melhor do que perfeito. Então, o meu foco é esse. Eu procuro organizar tudo o que eu preciso fazer dentro das minhas rotinas. Eu tenho rotina, eu tenho agenda, eu tenho post-it, eu tenho, enfim, pessoas que me ajudam, que me auxiliam, eu tenho ferramentas que eu utilizo que a gente pode ir falando sobre isso ao longo do podcast, mas o mais interessante de tudo isso é eu não sofro pelas coisas que eu não consigo fazer. Eu faço aquilo que a Bíblia ensinou. Eu lido com o mal de cada dia. Então, eu me organizo, eu me planejo, mas se alguma coisa não sair conforme planejado, eu não sofro por isso e a gente vai aprendendo a cada dia. Se você quiser, eu salvo um pouco em paz, tá? Como você quiser. Você falou que você não abre mão de algumas coisas, né? Você falou Deus, família e igreja. Cara, isso aqui, não vou abrir mão, é inegociável essa parte. Essa parte já é uma parte que, cara, normalmente toma um tempão de muitas pessoas, né? Como que você vai encaixando, então, as outras coisas do seu dia? Você é um cara que acorda cedo e faz o seu devocional? Vamos até falar de devocional porque é uma parada que as pessoas que assistem a gente acabam se conectando, porque a maioria acaba fazendo o devocional. Como que você encaixa o teu estudo bíblico, a tua preparação da palavra, no meio de gravação de podcast, de palestra que você tem que fazer, de pessoas que você tem que atender na tua rotina profissional? Como que você vai encaixando o teu devocional, a tua vida com Deus, numa vida realmente corrida? Eu acho lindo quem faz devocional. Eu não sou essa pessoa. Tá tudo bem, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, inclusive. Por que que eu não faço? Não é porque eu não quero. É porque, como um TDAH, eu encontro essa dificuldade por conta de produtividade e por conta de resultado. Então, assim, eu já tentei. De verdade. Então, olha que interessante. Eu sou um terapeuta falando um negócio desse. Eu já tentei. Mas, assim, eu relaxei com relação a isso. Porque eu sofria demais. Porque eu não conseguia. Você sofria por não conseguir. Sofria. Eu falo, não, mas eu preciso acordar todo dia, pegar minha Bíblia, orar, falar com o Senhor, ficar naquele tempo de meditação. Eu acho lindo quem faz, maravilhoso. Principalmente depois que eu descobri com Hipócrates que a gente tem temperamentos diferentes, né? E aí eu respeitei aquilo da parte de Deus. E o que que eu peço pra Deus? Eu faço de todo o momento o meu devocional. Perfeito. Então, assim, eu não tenho dia e eu não tenho hora. pra ter o meu momento com Deus. Por exemplo, eu tenho um sócio que ele falou algo interessante. Nós estávamos numa mesa de reunião e a gente estava ali fechando um negócio importantíssimo que iria impactar a nossa vida ali, profissionalmente falando, nos nossos negócios. E ele olha pra essa pessoa que seria o nosso futuro sócio e, enquanto nós estávamos conversando, ele diz assim, cara, sabe o que que me chama a atenção no Douglas? De todos os negócios, de todos os sócios, de todos os projetos, de pessoas que se diziam cristãs, o Douglas foi o único cara que orava sempre antes de fechar um negócio, sempre antes de começar uma reunião, sempre depois que a gente terminar uma reunião. Então, assim, o que que eu entendi? Que eu posso não ser o cara que vai conseguir fazer eu devocionar o diário bonitinho, programado, igual todo mundo, lindo, maravilhoso. Mas eu sou o cara que é intencional em trazer Deus pra tudo que faz o tempo todo, em todo lugar. Isso eu não abro mão. Então, se eu posso parar pra falar da Bíblia, eu vou parar e vou falar da Bíblia. Se eu tenho um momento que eu tô lá no meu escritório, ou eu tô ali no intervalo entre um paciente e o outro, ou eu tô no intervalo entre uma reunião e outra, ou eu tô lá na minha igreja, terminei um culto, eu tenho um intervalo, eu vou pegar aquele momento e aquele momento vai ser o meu devocional com Deus, sabe? Seja um vídeo, seja um livro que eu vou pegar, eu pego, eu não tenho hora pra fazer isso. Como eu tenho isso como a minha prioridade, em qualquer momento de decisão, isso vai estar em primeiro lugar. Perfeito. Então, ah, eu quero assistir um jogo de futebol. Eu nem gosto muito de futebol, respeito quem gosta de futebol, mas... Acabou com uma galera agora. Mas, assim, entre um jogo de futebol e eu assistir um vídeo que vai me edificar de um grande pregador, de um grande teólogo, que vai ministrar uma palavra, a minha escolha vai ser sempre essa. Perfeito. Sabe? Por exemplo, alguma coisa que eu possa aprender e eu possa acrescentar acerca da minha família, vai ser a minha prioridade, sabe? Acerca da igreja, né? E quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja no sentido... Local físico. Local físico. Eu estou falando sobre a vida cristã, né? Sobre as minhas responsabilidades como cristão genuíno. Então, essas vão ser sempre as minhas prioridades. Então, eu trago isso intencionalmente para tudo o que eu faço. É por isso que eu consigo dar conta de administrar. Porque eu sou intencional e eu trago isso para a minha rotina do dia a dia. Então, eu não tiro Deus de nada. Eu não tiro o meu devocional de nada. Óbvio, seria lindo e maravilhoso, né? Se eu conseguisse fazer isso, mas eu já superei e está tudo certo. Não sofrer com isso. Não sofrer com isso. E é saudável demais, porque tem gente que fica sofrendo, sabe? O nível de perfeccionismo. Ai, não, mas tem que ser assim, certinho. Se não for assim, não está certo. Não, o que é isso? Então, quer dizer que quando a gente chegar no céu, Deus vai dizer, olha, você deixou a Bíblia muito torta em cima da tua mesa. A sua Bíblia tinha que ser mais certinha. Você não podia. Ó, você deixou uma orelha na sua Bíblia. 8 de setembro de 2023, você não fez o seu devocional. Pois é. Olha aí, está vendo? Então, é muito interessante o que você falou, porque realmente não dá para sofrer com isso, porque isso vai te impedir de avançar. Exatamente. Cara, eu gosto do devocional diário. é uma parada que... Cara, é meio... Eu não quero que soe estranho, mas cara, eu sou apaixonado por ler a Bíblia. Eu sou apaixonado por... Boa paixão. Cara, ler aquilo e a Bíblia falar comigo e eu tomar uma porrada, sabe? E falar... Eu preciso me corrigir, cara. Então, assim, para mim é algo muito importante, mas eu concordo com você. Não dá para sofrer por não conseguir fazer. Eu acho que isso é libertador para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, porque eu incentivo a galera a fazer o devocional diário. Eu incentivo. Mas esse ponto que você está falando é libertador. Mas tem muitos deles que não fazem. É, com certeza. E eles não falam para você. É, com certeza. Mas eles estão lá sofrendo e, nossa, será que eu estou no pecado? Será que eu estou errado? Será que Deus vai me amar menos daquele que faz o devocional? Entende? Deixa eu até falar isso para você. Cara, não sofra com isso. Deus não te ama menos se você não faz o devocional. Esse ponto que o Douglas falou é perfeito. Deus não te ama menos porque você não faz o seu devocional. Agora, é uma expressão nossa de amor a Deus ter esse ponto de, cara, eu estou todos os dias conectado com Deus. Eu estou a todo momento conectado com aquilo que Deus quer. eu paro no meu dia para fazer uma oração na hora que dá. Talvez tenha um dia que nem dê. Mas quando dá, eu faço. Vamos pensar de forma prática? Vamos lá. Nós, quando olhamos, por exemplo, para a guerra na Ucrânia. Tem cristão lá? Com certeza. Como é que eles fazem o devocional? Isso mesmo não faz. Por acaso, eles vão lá abrir o livro do Júnior Rostirola, Café com Deus Pai. Cara, entende? Então, assim, como que se ora em um ambiente desse? Como que você busca Deus? Cara, você está ali sentado e daqui a pouco tem uma bomba explodindo do teu lado. E aí, como é que se faz? Sabe? Então, assim, tipo, é lindo a gente ver hoje... Cara, pelo amor de Deus, não me entendam mal, pessoal. Não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero libertar vocês do sofrimento, da angústia, porque muita gente coloca isso como um limitador e está certo o que você está fazendo, porque é uma oportunidade que aqui a gente tem de fazer. E tem que fazer mesmo, porque se a pessoa não faz isso, ela vai fazer outra coisa. Ela vai ficar rolando o feed do Instagram, ela vai ficar olhando para a vida dos outros, ela vai ficar muitas vezes se comparando, que é o que acontece. Por exemplo, a gente vê famosos influenciadores mostrando a rotina de devocional e a gente, trabalhador mediano, que tem filho para criar, que tem roupa para lavar, que tem louça para lavar, que tem que pagar boleto, que tem que limpar a caca do cachorro, que tem que abastecer o carro, tem que resolver os B.O., tem hora, dorme cedo, acorda cedo, dorme tarde, acorda cedo. E aí? Aí a pessoa começa a entrar num questionamento de, pô, mas será que o influenciador que está lá abrindo o devocional e fazendo a devocional diária, ele tem mais espiritualidade, ele está mais conectado que eu que eu não consigo porque eu estou cansada, porque eu estou estressada, porque eu estou com os cabelos para cima, porque eu estou com dor, porque eu tenho um monte de B.O. para resolver, será que Deus... Não. Cara, encontre o seu jeito. Cada um vai ter o seu jeito. Nós somos seres humanos e seres humanos são subjetivos. Então, nós temos temperamentos diferentes, nós temos personalidades diferentes, cada um funciona de um jeito. Encontre o seu jeito, encontre a sua forma, mas não fique se comparando com os outros e sofrendo para tentar se encaixar numa caixinha que não é a sua. Porque o reino de Deus não é uma caixinha. O reino de Deus, ele é o reino que tem várias moradas. Jesus, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, assim, é que nem política, por exemplo, esquerda, direita, ou então, quando a gente entra num viés teológico, calvinista, armeniano. Não, gente, não, não. No final das contas, todo mundo é pecador, todo mundo precisa se arrepender e todo mundo precisa atender o seu chamado. Como você vai fazer isso? Procure o seu jeito, entenda o que Deus quer de você, procure o melhor jeito para que você faça isso, porque o mais importante de tudo isso é fazer. Porque tem gente que acaba não fazendo nada, porque está esperando o momento perfeito, o jeito perfeito, a forma perfeita, e esse dia talvez nunca vai chegar. E aí vai estar lá na lápide, esperou o dia perfeito e morreu esperando a perfeição. Aí não fez nada e não aconteceu nada. É isso, o meu ponto com... A gente gravou um episódio aqui do podcast falando sobre espiritualidade no dia a dia. Era temático, não era com o convidado, porque era a gente, aqui era eu, minha esposa, uma amiga nossa. Legal. Então era temático, espiritualidade no dia a dia e foi o mais assistido por um bom tempo até alguns convidados. E a gente fala justamente sobre isso. Você pega uma mãe solteira que tem três filhos aí para criar. Não dá, cara. Como que ela vai encaixar meia hora de oração e adoração do dia a dia? Ela não vai encaixar. Às vezes ela vai ter que orar com o filho no colo, cara. Dando mamar, fazendo comida, tomando banho. Tem jeito. Coloca lá um fundo de oração enquanto você está fazendo a comida. Ora. Sabe, eu acho que isso é muito louco, porque foram criados certos rituais que não faz... Não estou dizendo que o devocional... Não. Isso é uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual. que é diferente das outras teologias. Então, você entender exatamente como que é esse momento de devoção que você está tendo de reservar um tempo para Deus e etc. Mas, por exemplo, eu moro em São Paulo. Pô, a gente está aqui... É Guarulhos. Quer dizer, como é a vida do paulista? Como é a rotina do paulista? Eu vim do Rio Grande do Sul. Os gaúchos. Qual é a rotina do povo gaúcho? Meu Deus, a rotina do povo gaúcho. Cara, no Rio Grande do Sul tem hora que tem estabelecimentos que ao meio-dia eles fecham para almoço e eles vão para casa dormir, tirar soneca. Por isso que eles vivem muito. E está tudo bem. E está tudo bem. Entendeu? É a cultura. E outra coisa lá é, por exemplo, nove, dez horas da noite, as coisas estão tudo fechadas já. Já está todo mundo fechado. Lá, a cultura do fast food ou até mesmo a saída de comer fora, quase que não existe porque a cultura deles é familiar, é comer em casa, é chamar as pessoas para ter um momento de mesa. Aqui em São Paulo, os apartamentos, as casas, elas estão perdendo seus cômodos, elas estão ficando cada vez mais compactas. Por exemplo, tem lugares que hoje já não tem mais nem mesa na casa. É uma banquetinha. Então, quer dizer, o que a gente precisa entender diante da sua realidade? como que você consegue diante da sua realidade encontrar o jeito de você conseguir ter o seu relacionamento com Deus? Isso é o mais importante de tudo. Não deixar de se relacionar com Deus. É isso que eu estava falando. Uma expressão do nosso amor para com Deus é se relacionar com Ele. Porque você não ama alguém que você não se relaciona. Exato. Você precisa se relacionar. Então, não sofrer por não conseguir fazer um devocional como o influenciador faz. Não sofrer por não conseguir fazer a oração que o pastor integral faz que ele fica... Gente, não é uma crítica. Isso, pelo amor de Deus. A pessoa é pastor integral e daí ela consegue separar um dia de segunda-feira de manhã para fazer duas horas de oração. Glória a Deus. O pai de família que sai da zona leste, vamos falar de São Paulo, né? Que sai da zona leste às cinco da manhã para chegar na zona sua às sete. Sai da zona sua às cinco da tarde para chegar às nove às vezes em casa. Que lugar melhor do que o ônibus para você orar, para você escutar um podcast, para você ter um momento de adoração. cara, fecha os teus olhos, coloca o fone de ouvido e coloca um louvor. Vai ser até bom porque daí você não vai ficar cuidando da vida dos outros. Você vai cuidar da sua vida, né? Então, você fecha ali, fecha os teus olhos e fica ali. A viagem fica menos estressante, você se edifica, você tem um momento com Deus. Toda a hora é hora de você ter um relacionamento com Deus. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Você está tomando banho, você está deitado na cama, você está trabalhando em todo momento. Cara, eu não me desconecto de Deus em momento nenhum, em todo momento. Eu estou ali passando uma dificuldade, eu não sei o que fazer. O Senhor me ajuda aqui nesse momento porque eu não sei. Porque as pessoas, elas acham que para que se possa ter um relacionamento com Deus, é necessário rituais. Isso. E tipo assim, tá, ok. se você puder ter um momento onde você se desliga de tudo e você tem, é saudável emocionalmente para que você inclusive consiga ter menos ansiedade, né. No Rio Grande do Sul mesmo, como eu mencionei, lá as pessoas têm menos ansiedade porque a rotina é menos frenética. Aqui em São Paulo é muito alto o nível de ansiedade e de estresse. Porque são preocupações, são cobranças, né, aquela correria. 24 horas. Você vai para um trânsito de São Paulo, o meu estúdio é na Faria Lima. Eu moro em São Bernardo do Campo. Eu levo quase duas horas às vezes para chegar no meu estúdio. E é aquele negócio, é buzininha no ouvido, é o carro dando tranco na sua frente, você tomando um susto. Então, assim, se eu não pego aquele momento, por exemplo, eu tenho o meu diretor, né, do Espiritualmente Podcast lá, do Positivamente lá, que a gente cuida de todo o nosso ecossistema lá de podcaster. Aí eu tenho o diretor do Espiritualmente Podcast. O que a gente faz? A gente vai discutindo temas teológicos, a gente vai ouvindo teólogos, a gente vai escutando pregação, e a gente vai debatendo sobre os assuntos bíblicos. Então, aquele momento se torna um momento onde Deus se faz presente, porque a Bíblia diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. Então, eu não tenho dúvida que naquele momento no carro em que está lá eu e o diretor e a gente está conversando sobre a Bíblia, discutindo temas bíblicos, teológicos, Deus, ele se faz presente naquele momento até porque quem é que nos traz a revelação? Quem é que nos traz a inspiração? É o próprio Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que está ali naquele momento. Então, são momentos onde você consegue, a partir dos recursos que você tem, se conectar com Deus e ter um relacionamento com Deus. E é assim no dia a dia. Porque se a gente parar para pensar, como a gente se relaciona com a esposa, com os filhos, com os parentes no dia a dia? Por acaso, a gente para tudo e diz, senta aqui e vamos ficar juntos? Sim, tem que ter esses momentos às vezes, porque também diante da loucura que as pessoas vivem, se não tiver momentos assim. Mas, qual é a intensidade de momentos onde a gente realmente para, fica ali e se dedica àquilo exclusivamente? São muito menores do que os momentos em que a gente está ali conversando e vai junto e faz. Mas, isso é relacionamento. Então, eu acho que as pessoas têm que ressignificar um pouco essa percepção de relacionamento com Deus baseado apenas em culto, em liturgia, em momentos específicos e começar a trazer Deus mais para a sua rotina. Isso vai ser menos ansiedade, vai ser menos estresse, menos preocupações, menos descontrole. Por quê? essa separação dicotômica de, por exemplo, Deus está aqui na minha casa enquanto eu estou dentro do meu quarto cumprindo Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto, teu pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Ok, Deus está aqui, Ele está dentro do meu quarto. Eu saio do quarto, Deus ficou lá no quarto. Agora, eu vou sair... Não, Ele está ali o tempo todo. É sobre a gente ter essa caminhada, essa vida com Deus o tempo todo. Por quê? Quando a gente está, por exemplo, praticando Gálatas 5, que é a luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Se a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o Espírito, o Espírito e a carne, significa que a carne é o ego humano, o eu, a nossa natureza pecaminosa, adâmica e do Éden, e o Espírito é a graça de Deus vinda por meio e através do nosso Senhor Jesus Cristo que nos acompanha em todo o tempo. Ele disse, eu vos deixarei o consolador, eu vos deixarei o ajudador. Não existe essa desconexão e eu acho que esse é o maior problema de todos, por quê? Por exemplo, eu atendo pessoas constantemente que têm episódios de desequilíbrios emocionais. Então a pessoa se desequilibra, a ira, que a Bíblia diz, não, deis lugar à ira. Então, a gente tem a ira. Quando a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, a gente está falando sobre uma emoção que é a raiva, uma das cinco emoções básicas do ser humano, nós temos a raiva e a raiva, para que ela possa ser anulada, é necessário o Espírito. Por quê? O Espírito, ele age na nossa consciência. O Espírito é aquele que vem e nos corrige do pecado, nos alerta do pecado e das nossas impulsividades carnais e humanas naturais. Quando eu removo o Espírito e eu digo, vou para o trabalho, o que vai acontecer no trabalho? Eu vou bater boca, eu vou brigar, eu vou xingar. Quando eu removo o Espírito do trânsito, quando eu vou dirigir, o que vai acontecer no trânsito se alguém me dá uma fechada? Quando eu removo o Espírito de um passeio, por exemplo, o que vai acontecer no meio do passeio? Então, assim, ele é a nossa companhia diária, ele deve ser a nossa companhia diária e eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a se relacionar com Deus dessa forma. Isso é o que eu faço e isso é o que me faz ter um relacionamento com Deus com Deus e ser fiel à minha esposa, ser fiel aos meus sócios, ser honesto, ser um cara menos explosivo porque eu já fui muito explosivo, ser um cara que vai olhar para a minha mulher apenas e não para outras mulheres na rua, ser um cara que não vai acessar pornografia, ser um cara justo nos negócios e na administração financeira, ser um cara que cuida da sua saúde, vai para a academia, mas com o objetivo de cuidar da sua saúde, ser um cara que não é vaidoso, ser um cara que não é arrogante, pré-potente, ser um cara melhor para Deus, para a minha mulher e para as pessoas porque ele é a minha companhia diária. Então assim, a gente está abrindo um leque para falar de uma coisa que você mencionou sobre como é que você, diante de tudo isso que você faz, consegue ter um tempo com Deus é porque na verdade no fundo ele é dono do meu tempo e em todo o tempo ele está comigo. É perfeito, é perfeito. Como eu falei, a gente falou sobre isso e a gente abriu muitas situações porque eu gravei eu e duas mulheres, minha esposa e uma amiga nossa e as rotinas dos três, eu homem, pai casado, minha esposa, mulher, mãe casada, eu trabalhando fora, ela trabalhando de casa e uma amiga nossa que é casada mas não tem filhos e trabalha fora e como as rotinas dos três são completamente diferentes e a gente precisa adaptar a nossa vida para entender isso. Deus está presente o tempo todo e eu preciso adaptar, eu preciso fazer com que a minha vida esteja conectada com ele o tempo todo independente do que eu esteja fazendo. Ontem a gente falou um pouco disso também mas você faz muitas coisas você tem os seus momentos com Deus diversos tem várias coisas que eu quero comentar disso mas antes de eu comentar é o que você diria para uma pessoa que provavelmente é uma boa parte da nossa audiência que fala Douglas eu entendi mas quando eu olho para o meu dia eu estou passando a maior parte eu não orei eu não li a Bíblia eu não tive o meu momento de conexão com Deus mas cara eu passei quatro horas assistindo televisão por que você acha que isso acontece eu estou perguntando para você você é terapeuta você é experiente você é pastor eu aconselho a muitas pessoas por que você acha que isso acontece nós vemos a geração dopamina a geração que busca o prazer no passado Jesus nos ensinou a partir dos seus discípulos aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo as pessoas não estão negando seus prazeres e pelo contrário tem um monte de gente aí fora como é que eu falo isso mas assim a gente precisa tomar cuidado com o que a gente tem aprendido perfeito um ensinamento equivocado pode levar você a ter ações e decisões equivocadas como nós vivemos a geração do prazer as pessoas estão em busca do prazer o tempo todo e o que acontece é que antes de nós sermos seres espirituais nós somos seres químicos e a dopamina é um hormônio químico produzido por exemplo por questões ligadas a telas as pessoas estão viciadas em telas então o que que significa isso isso significa que elas estão buscando o prazer de uma forma errada ela precisa primeiro ter essa consciência isso é busca do prazer agora o que que eu preciso conhecer para que eu então possa ter o prazer no senhor porque se o meu prazer está em ficar no celular quatro horas e hoje o tempo médio de um brasileiro científico é a partir de dados e a ciência já vem estudando o comportamento das pessoas elas ficam de oito a nove horas se você pegar o seu telefone não sei qual o modelo do seu telefone mas a grande parte dos modelos hoje tem análise de tempo de quanto foi uso diário e aí tem os aplicativos que você consegue saber qual desses aplicativos você tem passado mais tempo e o maior aplicativo ali é ou facebook ou instagram ou seja rede social as pessoas elas estão preocupadas em ter relacionamento social mas não estão preocupadas em ter um relacionamento pessoal quando as pessoas elas estão fugindo do relacionamento pessoal e indo para o relacionamento social é porque a vida pessoal não está prestando a companhia dela não é boa e a presença de Deus ela não é uma presença que visita o coletivo apenas mas ela é uma presença que visita o individual como é que eu posso querer que Deus venha me visitar se eu não mostro para ele que a presença dele é importante como é que eu posso ter um relacionamento com alguém se eu demonstro que esse alguém não é bem-vindo então a primeira coisa que eu preciso observar é o que é que está me motivando quais são as minhas motivações pessoais o que eu estou pesquisando na rede social o que eu estou olhando o que eu estou buscando por que o meu tempo com Deus não está sendo atendido da forma como deveria vamos lá se tudo a bíblia diz sede santo em toda a vossa maneira de viver como Deus pode não estar presente na minha vida se em toda a minha maneira de viver eu estou vivendo em santidade o ponto é o que afasta as pessoas de Deus não é o celular não é a televisão não é a tecnologia o que afasta as pessoas de Deus é o que elas consomem a partir disso ok é o que elas consomem a bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus mas quando a gente olha para a bíblia a bíblia menciona que o pecado nos faz separação entre nós e Deus então se o que eu estou consumindo diariamente o que eu estou vendo diariamente o que eu estou fazendo diariamente isso é algo que me separa de Deus para que eu possa ter mais relacionamento com Deus não é eu deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo e nem consumir tecnologia e nem trabalhar e nem estudar e nem fazer as coisas que eu tenho que fazer então vou jogar meu celular fora não, não é isso eu preciso fazer aquilo que não abona a presença de Deus na minha vida a bíblia diz ser de santos em toda a vossa maneira de viver se tudo aquilo que eu faço é um ato de santidade ou seja é algo que está separado para Deus então Deus está ali então não tem como eu me desligar de Deus eu me desligo de Deus a partir do momento que eu me desligo a partir do momento que eu me ligo ao pecado e pecado na tradução do hebraico significa errar o alvo ou seja tudo aquilo que me tira do alvo que é Cristo isso isso me separa de Deus então eu vim aqui quebrar um um tabu de que a gente precisa ter uma vida e a gente está falando de produtividade de resultado de que a gente tem uma vida tem que ter uma vida separada a ponto de me tornar um monge vou subir num monte e vou ficar lá ser santo no monte sozinho é fácil eu quero ver você ser santo pegando o ônibus cheio lotado com gente estúpida ignorante malcriada estressada eu quero ver você ser santo no trânsito dirigindo seu carro com gente te fechando e você tentada chamar um palavrão e não chamar xingar a mãe dele não xingar eu quero ver você ser santo quando você está lidando com a sua mulher com TPM quando você está lidando com o seu marido que está deixando de fazer as coisas em casa que deveria fazer que está desempregado eu quero ver você ser santo quando você está com o filho que está sendo desobediente malcriado que não quer tomar banho que não quer comer eu quero ver você ser santo quando alguém vai lá e te prejudica te passa a perna te trata mal te dá um golpe sabe a gente tem que quebrar esse tabu de relacionamento com Deus se resumindo dentro de uma igreja dentro de um quarto se tiver esses momentos maravilhoso mas e aí como que eu adoro a Deus e como que eu ando com Deus na Ucrânia quando tem bomba caindo o tempo todo e eu estou lá como pai com a minha esposa com as minhas crianças não tem lugar para comer não tem pracinha para passear não tem chuveiro para tomar banho porque não tem água porque a água encarnada foi cortada não tem energia porque as bombas explodiram a central de energia e não tem energia tem que estar na vela se não tiver no escuro não tem celular como é que faz vai ter que aprender a se relacionar e a nossa espiritualidade a nossa relação com Deus ela é manifesta a partir das nossas obras o Tiago disse me mostre a sua fé sem as obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras Joyce Meyer diz pregue em todo o tempo e se for preciso fale como você prega sem falar pelas suas atitudes a gente está escasso de exemplo a gente está escasso de coerência as pessoas vão para a internet falam que você tem que fazer devocional falam que você tem que ir para a igreja falam que você tem que ter vida com Deus tem que ler a Bíblia X tem que ler a Bíblia Y tem que ler o livro X tem que ler o livro Y e tem que ser assim tem que ser assado não sei o que e vários rituais e vários métodos e na prática como trata a mulher como trata os filhos como cuida da família como lida com as finanças como cuida da saúde como trata as pessoas na rua eu hoje sei lá eu nunca imaginei que Deus me colocaria aonde eu estou e onde eu estou hoje eu estou tendo acesso a pessoas que são pessoas muito famosas no Brasil eu tenho hoje pacientes que eu atendo que são pacientes que eu não posso falar o nome deles e nem revelar a identidade deles porque eles são muito famosos e são líderes e são pastores e são muitas vezes grandes empresários e que muitas vezes eles estão lá na internet e eles estão mostrando vendendo uma vida uma vida incrível e as pessoas olham e dizem meu Deus como eu queria ter um marido assim como eu queria ter uma esposa assim e aí quando eu vejo as pessoas nos comentários falando isso eu digo cuidado com o que você pede porque nem tudo aquilo que você vê e reluz é ouro o que que fez Ló ir pra Campina achar que a Campina aparecia o Éden e quando chegou lá era esse nome com morra era um lugar de pecado de destruição que quase levou ele à morte e quase acabou com a família dele a ponto dele oferecer as filhas para aqueles homens que estavam na promiscuidade então quer dizer nessa perspectiva hoje atendendo grandes nomes hoje sentando em mesas em reuniões indo a grandes empresas e grandes negócios eu olho tudo aquilo e eu vejo que o ser humano o ser humano por mais que ele tenha todo o poder por mais que ele tenha todas as habilidades todas as competências por mais que seja uma pessoa disciplinada e organizada e seja uma pessoa incrível cara de nada adianta os aplausos dos homens se você não tiver os aplausos de Deus e o que eu tenho visto hoje são pessoas que elas estão cheias de dinheiro cheias de seguidores cheias de fama cheias de poder mas vazias de Deus no dia a dia então a gente tem que ensinar as pessoas a se relacionar com Deus diariamente levar Deus para os negócios levar Deus para a cama quando está lá com a esposa tendo relação íntima sexual levar Deus ali para o momento aonde está com os filhos no momento em família num passeio no parque no shopping levar Deus para onde você estiver ele está ali porque pensa quando você está vendo um filho que está na escola e está tirando boas notas e está ali você tem lá a reunião de pais e você tem os professores elogiando aquele não é o seu ambiente aquele é o ambiente do seu filho mas quando você está lá e você vê os professores falando e você vê eles sendo aprovados se formando indo adiante você olha aquilo e você celebra agora imagina se você como como pai não pudesse estar naquele momento de celebração com o seu filho eu não vou levar Deus para esse momento de celebração então quer dizer a gente tem que levar Deus para todos os ambientes ele tem que estar em todo lugar ele tem que estar em todo momento então essas pessoas que estão aqui e muitas vezes estão passando muito tempo em celular rede social televisão videogame essas pessoas ainda não encontraram o seu prazer em Deus por isso elas estão encontrando o seu prazer nessas coisas mas uma vez que essas pessoas tiverem um encontro com Deus de verdade e elas entenderem isso que eu estou falando aí as coisas vão ser diferentes porque a sua vida ela vai ser prazerosa simplesmente pelo fato de você acordar e de você viver o seu dia e de você dormir você vai ser grato ao acordar você vai ser grato ao dormir e Deus ele participa da sua vida ele participa de todo o momento ele está ali em todo o momento isso é maravilhoso porque se eu entendo que o Espírito Santo de Deus que é uma pessoa ele está na minha companhia constantemente que tipo de cristão eu vou ser que tipo de homem que tipo de mulher que tipo de pessoa eu vou ser na sociedade entende então assim é mais ou menos quando uma pessoa ela está com uma câmera e ela sabe que ela está sendo vigiada ela está vendo aquela câmera ela está vendo o monitor então por exemplo nós estamos aqui num estúdio há monitores aqui de retorno eu consigo ver que essa câmera está me filmando e qual vai ser o meu comportamento diante das câmeras e o fato aqui é que o meu comportamento diante das câmeras seja o mesmo comportamento fora delas é esse o ponto eu acho que é o mais importante quando você fala você falou mais ou menos o seguinte é porque a pessoa está encontrando um prazer na rede social ela está encontrando um prazer na televisão e ela não encontrou ainda esse prazer em Deus eu tenho muito comigo eu concordo totalmente com o que você falou eu tenho muito comigo que a gente precisa encontrar prazer em Deus mas sem romantizar isso para não achar que você vai encontrar o mesmo prazer porque são prazeres diferentes totalmente porque senão as pessoas vão falar assim eu tentei Douglas eu tentei cara mas eu não tenho prazer em ficar 45 minutos orando eu não tenho prazer em ler a bíblia são prazeres diferentes e você falou sobre nós sermos químicos não sei exatamente não lembro exatamente como você falou é isso mesmo nós sermos seres químicos talvez biológicos mas são prazeres completamente diferentes a gente não pode acreditar na minha opinião que você vai pegar a sua bíblia ou o seu comentário bíblico ou vai ouvir uma administração e você vai encontrar o mesmo prazer que você tem quando você assiste um filme de comédia e você dá risada e você se sente aliviado a gente estava falando disso no começo cara eu encontro prazer em ler a palavra e tomar uma porrada em ler a palavra e ver que eu estou errado sacou mas é claro que isso não é prazeroso é muito mais prazeroso eu assisti uma série na Netflix é muito mais prazeroso eu comer uma comida que me dá aquela sensação e sabores são prazeres completamente diferentes então o ponto que eu queria entrar é esse cara sim a gente precisa encontrar prazer em Deus mas o que é na sua opinião esse prazer em Deus que a gente precisa encontrar a bíblia diz deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração isso está lá no texto de Salmos 37 verso 5 o que é deleitar-se no Senhor vou dar um exemplo bem interessante alguém aqui provavelmente já teve que tomar remédio e remédio ruim eu lembro da época do metiolate eu sou do tempo do metiolate que ardia gente hoje nem isso esses homens de hoje já quando você toma o remédio o gosto é ruim mas o resultado dele é o que precisa é bom ok as pessoas para encontrar prazer em Deus elas não podem acreditar que o prazer é imediato elas tem que entender que o resultado é futuro o problema da maioria das pessoas é achar que elas vão encontrar o prazer em algo que elas vão fazer um dia dois três quatro cinco eu tenho um livro que eu escrevi que está aí em cima da tua mesa chama 40 dias para mudar a sua vida por que 40 dias para mudar a sua vida porque é cientificamente comprovado que aquilo que você faz repetidas vezes por mais do que 40 dias se torna se torna um hábito mas para que um hábito aconteça vai ser necessário aquilo que as pessoas detestam ouvir mas que não é esse monstro que as pessoas pensam que é chamado disciplina disciplina é você fazer o que você não quer para que você tenha o que você quer qual é o maior problema das pessoas repito elas buscam prazer achando que o prazer é uma sensação só que o verdadeiro prazer está na realização por exemplo para que você quer dinheiro vamos dar um exemplo vai não vou dar o seu exemplo que você é o cara desprendido de dinheiro vamos pensar em outra pessoa vamos pensar uma pessoa lá fora pessoa que é gananciosa e quer muito dinheiro quer ficar rico melhor o que ela quer ela quer o dinheiro provavelmente não ela quer o que o dinheiro pode comprar o que o dinheiro vai fazer não o dinheiro não traz prazer o que traz prazer é o que o dinheiro pode comprar ou a possibilidade do que ele pode comprar uma pessoa por exemplo avarenta é uma pessoa que encontra felicidade naquilo que o dinheiro pode comprar porque ela tem acumulado mas ela não gasta por isso ela é avarenta agora existem aquelas pessoas que são pessoas compulsivas que compram desesperadamente isso é um estado emocional que leva a pessoa a busca do prazer então por exemplo a pessoa vai lá ela compra alguma coisa então existe todo um conjunto de coisas que trazem a sensação de prazer então ela entrar primeiro ser atendida pela pessoa ser bem tratada ir lá experimentar seja um calçado uma roupa aí a pessoa vai lá coloca enfim dobra prepara a embalagem ela apaga ela sai com a sacola só que aquilo ali dura um pouco de tempo isso e é assim que as pessoas tem vivido hoje elas tem vivido com esse prazer então assim é um prazer temporário que ela precisa repetir aquilo várias vezes é por isso que entra compulsividade é a mesma coisa que um dependente químico por que o dependente químico ele usa a droga ele usa a droga porque ele quer sair daquele estado emocional ruim que ele está vivendo na vida e quando ele usa a droga ele destona da realidade então é como se ele estivesse num outro mundo é como pessoas por exemplo em estado de depressão profunda que não querem sair da cama o que ela está fazendo ela está fugindo da realidade então essa pessoa ela busca o prazer porque ela está fugindo da realidade é um prazer ilusório o prazer do celular é um prazer ilusório o prazer da televisão o prazer de uma compra pontual e que leva a pessoa a repetir ali então os compradores compulsivos a pessoa que quer dinheiro compulsivamente por isso a bíblia diz aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele porque é aquela pessoa que nunca está suficiente porque não é sobre o dinheiro mas é aquilo que o dinheiro pode pagar é aquilo que o dinheiro pode comprar então ela está em busca disso seja fama seja poder reconhecimento empregados carro por exemplo isso está diretamente ligado a falta de que? por exemplo uma pessoa que ela tem uma Ferrari e ela faz questão de mostrar para todo mundo que ela tem uma Ferrari acelera aquela Ferrari sem que ela precise de uma Ferrari mas ela compra aquela Ferrari então assim a menos que seja intencional como uma estratégia de branding como as pessoas têm usado ultimamente a maioria das pessoas faz isso porque elas estão buscando a aprovação de alguém porque elas querem ser amadas elas querem ser queridas elas querem ser aceitas e essa é a busca a busca da maioria das pessoas que está buscando o prazer e não encontrou esse prazer em Deus ainda é porque elas ainda não entenderam que elas já são amadas e que não importa o que elas façam ou deixam de fazer independente disso esse amor não vai mudar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna essas pessoas são amadas quando você entende que você é amado você encontra o prazer porque o prazer está nisso as pessoas buscam isso amor e segurança e é isso que as pessoas fazem elas estão naquele momento buscando ser amadas porque o hormônio dopamina é um dos hormônios que é produzido no momento em que você é reconhecido no momento em que você é valorizado no momento em que você se sente importante no momento em que você cria na sua cabeça possibilidades pensamentos de realização ocitocina endorfina dopamina são hormônios que trazem sensações para o seu corpo e são ações químicas que produzem essa sensação então assim quando a gente fala de prazer a gente está falando de reações químicas só que nós cristãos sentimos no corpo aquilo que é produzido na nossa alma perfeito ok então o verdadeiro sentido da felicidade está em você conhecer de fato quem você é e para onde você vai você entender a sua identidade e o seu propósito quando você encontra uma pessoa com clareza de identidade e propósito nada nada decepciona ela nada cativa ela que não esteja ligado a quem ela é e o que ela está buscando cara a coisa mais maravilhosa do mundo é você encontrar uma pessoa que sabe quem ela é e sabe para onde ela está indo em Deus então essa frustração essa busca pelo celular essa coisa da televisão é porque essa pessoa não entendeu que esse tempo é precioso demais para ela gastar com essas coisas porque o tempo que a gente tem aqui nessa terra é um tempo curto a gente vive biblicamente a média de 85 anos que é o que Deus nos promete no máximo 120 anos com muita saúde mas fora isso é o tempo que a gente tem e se a pessoa entender quem ela é o que ela é filha amada e que ela é agraciada por Jesus Cristo tem os seus pecados perdoados e a partir de agora ela entende que ela precisa cumprir um propósito que é a grande comissão o ID ela entende que o tempo que ela tem de vida não pode ser gasto com celular não pode ser gasto com uma televisão não pode ser gasto com coisas supérfluas que não estejam alinhados com o propósito de Deus por exemplo o meu tempo o meu tempo ele é precioso demais para gastar com fofoca porque eu sei que isso não faz sentido porque eu preciso ocupar o meu tempo que eu tenho para falar para anunciar o reino Jesus ele disse de uma mesma boca não pode honrar água doce e amargo Tiago disse não pode honrar água doce e amargosa né então Jesus ele questiona muitas vezes as falas dos fariseus e dos escribas que muitas vezes estavam falando e ele diz que ele entendia exatamente aquilo que havia no coração deles e que eles estavam sendo hipócritas naquilo que eles estavam falando então o nosso falar o nosso pensar o nosso agir o nosso ouvir o nosso respirar o nosso corpo o nosso dinheiro a nossa casa o nosso tempo o nosso celular a nossa televisão em que isso está edificando? a nossa vida em que isso está glorificando a Deus o quanto eu estou acrescentando no reino de Deus com a minha vida com as minhas escolhas com as minhas decisões a pessoa não tem clareza de identidade e ela não tem clareza de propósito por isso ela está buscando um prazer químico ela está buscando um prazer que não é real é só químico é só um sentimento e o que a Bíblia fala? a Bíblia diz que a gente vive por sentimento não o justo vive da fé ele não vive por vista por que o texto está mencionando vista? porque vista é um dos cinco canais dos nossos cinco canais sensoriais que é o que a gente chama de vacogue visual auditivo anestésico olfativo e gustativo isso aqui é o que comanda a nossa vida você vive pelo que você cheira pelo que você sente pelo que você toca pelo que você fala pelo que você vê pelo que você ouve é isso que comanda a nossa vida só que nós cristãos nós não vivemos daquilo que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem apenas nós vivemos da fé e a Bíblia diz que se a gente não viver da fé nós não conseguimos nos aproximar de Deus porque todo aquele que nele crê precisa entender que precisa ter fé por que? quando nós olhamos para as escrituras sagradas na escritura sagrada está escrito assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê ou seja está falando sobre algo que eu espero que vá acontecer que eu não sei e está falando sobre algo que eu vou ver que eu ainda não vejo ele está falando do que? ele está falando da nova Jerusalém ele está falando do Senhor ele está falando da nossa recompensa em Deus então a pessoa está tendo ali naquele momento uma falta de compreensão bíblica teológica uma falta de compreensão de Deus então eu sei que o assunto ele é profundo mas aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador e recompensador daqueles que buscam a ele ou seja a nossa recompensa está em estar perto de Deus a nossa busca então eu fico feliz se eu sei que eu estou agradando a Deus eu fico feliz se eu sei que o meu negócio está glorificando a Deus eu me sinto feliz eu me sinto bem agradável eu tenho prazer em acordar e saber que eu cuidei bem da minha esposa e isso agradou a Deus eu me sinto bem em saber que eu cuidei da minha filha e isso agradou o meu prazer está nisso o meu prazer está em agradar ao Senhor todos os dias em saber que eu estou agradando que é o que você falou nossa eu fico feliz eu tenho prazer em ser repreendido né isso vem muito de temperamento isso vem muito de perfil mas tem gente que realmente tem mais sensibilidade na busca do prazer e tem gente que tem mais sensibilidade na fuga da dor sim o que é fugir da dor fugir da dor é eu quero fazer algo para evitar um problema isso e a outra pessoa que busca o prazer é eu quero fazer algo para alcançar o que eu gosto o prazer né por exemplo eu eu sou o cara que faz tudo para evitar a dor minha esposa fica louca comigo porque ela é a busca do prazer total então o que que move a minha esposa o que move a minha esposa agora falando de algo né básico das necessidades humanas né um prazer ali que é viagens o que agrada a minha esposa é viagem então se eu marco uma viagem por exemplo a gente está com viagem marcada agora para França se eu não me engano acho que França alguma coisa assim me perdoa aí amor você está vendo esse podcast mas acho que é isso depois eu tenho anotado aqui na minha agenda ó tá vendo como a gente não é bom em tudo tem agenda para isso então é uma forma de eu me organizar e dar conta de tudo e lembrar de tudo é então assim para ela saber que ela vai viajar em maio uau ela vai ela vai fazer tudo com muito prazer e muita muita intensidade então ela vai resistir mais aos desafios eu já não me importo se eu vou viajar ou não vou viajar o certo é o certo e eu tenho que fazer o certo e acabou independente disso mas isso vem pela primeiro genética isso vem pela cultura né então a gente tem DNA a gente tem genética a gente tem cultura a gente tem educação a gente tem criação ambiente a formação as crenças os valores né aonde você foi criado então tudo isso interfere né no nosso no nosso na nossa personalidade em quem nós somos mas o ponto maior de tudo isso aqui resumindo para que a gente possa voltar ao tema é o prazer o prazer não é algo compreendido a partir de uma química física do seu corpo baseado em sentimento o nosso prazer cristão está em agradar ao senhor todos os dias como eu vou ter prazer em saber que eu poderia ter xingado aquela pessoa no trânsito e eu não xinguei em saber que eu poderia ter maltratado a minha esposa e eu não maltratei em saber que eu poderia ter passado a perna naquela pessoa do caixa que me deu troco errado e eu fui lá e eu devolvi isso tudo vai gerando química no nosso corpo são respostas são sentimentos de comportamentos mas o justo ele não vive por visto o justo vive da fé ou seja o meu manual diário de conduta humana está ligado à bíblia então eu olho e consulto as escrituras constantemente em todo o tempo eu estou procurando fazer tudo aquilo que agrada a Deus e ali eu encontro o meu prazer em Deus e essas coisas supérfluas eu entendo que isso tudo é superficial e que isso não traz uma satisfação de fato porque a vida do cristão e o prazer dele está em agradar a Deus enquanto vive aqui nessa terra e saber que ele vai viver na nova Jerusalém perfeito cara só pra ver se eu compreendi o que você falou e até pra ajudar porque você falou uma parada importante você falou assim cara meu tempo é precioso então eu não vou gastar tempo com o que é super então eu não vou gastar tempo rolando feed eu não vou gastar tempo assistindo a série e você não está falando e pra mim é bem claro você não está falando cara jogue a sua televisão fora e nunca mais assiste uma série mas se você for fazer isso faça com qual o teu propósito faça com o propósito vou dar um exemplo nosso aqui eu e minha esposa a gente está assistindo uma série juntos e acho que foi sei lá terça não sei acho que foi terça eu tinha ido pra Minas voltei de Minas fiz um bate e volta e falei acho que foi terça vamos assistir um episódio da nossa série não porque eu queria assistir o episódio da série mas porque eu falei é uma forma de eu ficar com ela de eu ter tempo com ela eu e ela então o que eu entendo que você está falando é assim não é que é errado você assistir a série não é que você tem que jogar sua televisão fora não é que é errado você desinstale todos os aplicativos do seu celular mas faça o que você for fazer faça com o propósito e tenha clareza de qual é o propósito pra você não errar o alvo porque quando você tem clareza do propósito você vai poder assistir o filme no cinema você vai poder gastar tempo conversando num churrasco então me parece que é isso que você falou o errado não é você assistir a televisão o errado não é você ter o seu aplicativo do Instagram o errado é você fazer isso sem saber porque você está fazendo só pra ser cheio de uma química que vai te dar um prazer de um fósforo que acende muito rápido apaga muito rápido pra você se encher de algo que na verdade não vai te preencher antes da gente começar a gravar você falou uma frase que eu acho que eu gravei ela na íntegra que é assim todo excesso revela uma falta e daí quando tem o excesso da rede social quando tem o excesso da televisão quando tem o excesso de comer fora por exemplo você está tentando preencher algo que falta em você não é errado você comer fora não é errado você assistir a série não é errado você ter um Instagram contanto que você não esteja tentando preencher algo que está faltando em você contanto que você tenha consciência de qual é o seu objetivo de qual é o seu propósito naquele momento vou dar um outro exemplo a gente tem aqui um pequeno grupo uma célula achando como quiser de jovens as quartas-feiras aqui em casa e a gente veio assistir filme com eles cara não era um filme cristão eu estava longe de ser um filme cristão mas tinha um propósito ali que era estar com eles que era mostrar para eles que existe diversão em meio ao povo de Deus e que você pode ter um momento que não é aquele momento litúrgico que não é aquele momento onde está todo mundo pregando a palavra não você pode ter todo tipo de momento com essas pessoas é isso é mostrar saber o que você está fazendo tem um propósito quer comais quer bebais fazei tudo para a glória de Deus eu já tive por exemplo na época de líder de jovens porque hoje eu tenho meu ministério de pastor e enfim desde processo de conversão até pastor tenho 25 anos de igreja uma média de 20 anos de pastor e teve um tempo em que eu era líder de jovens eu liderava uma média de sei lá média de 1800 jovens mais ou menos já teve momentos em que eu liderei um estado já teve momentos que eu liderei uma região já teve momentos que eu liderei uma igreja de jovens e uma das coisas que eu acho muito legal e na época foi um cara que ajudou muito foi ter conhecido o Lucinho Barreto o Lucinho é um cara de uma igreja batista e que ele rompia com todos os arquétipos da igreja que as pessoas estavam acostumadas na época e aí o que acontece a Lagoinha inclusive ficou muito conhecida por causa dele por causa do André o André Valadão o Lucinho enfim a Ana Paula Valadão a família lá Valadão e o Lucinho ele fazia muitas loucuras e ele traz um lema dizendo assim seja louco por Jesus e enfim esse é o ministério dele agora olhando para um ponto de vista do mundo quando a gente vai para a Bíblia o que Jesus fala certa oração que ele está fazendo ao Pai ele diz assim Pai esse mundo é um mundo eu não sei exatamente como está o texto eu vou citar conforme o meu entendimento não conforme está escrito literal mas assim em outras palavras Jesus está dizendo esse mundo é um mundo cruel é ruim eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo mas eu peço que o Senhor seja um com eles assim como eu sou um com o Senhor cara o que eu aprendi na vida não importa o que você está vendo não importa o que você está ouvindo não importa o que você está fazendo o que importa é o motivo que está te motivando a fazer isso porque o problema não é o que está fora de você o problema é o que está dentro de você é o que você carrega Jesus ele faz uma comparação muito interessante acerca disso quando ele fala dos olhos serem a candeia do corpo o que ele fala se os teus olhos forem bons todo o seu corpo será luz mas se os teus olhos forem maus todo o seu corpo será trevas e o que ele termina a dizer é o melhor ele diz assim procure saber se a luz que há em ti não há trevas ou seja as pessoas podem estar enganadas achando que há luz nelas e não há entende então essa reflexão diária de olhar para dentro é extremamente importante e é o que eu faço todo dia todo dia eu acordar e eu dormir eu abro o caixa e eu fecho o caixa de manhã eu abro o caixa e aí senhor vamos fazer o que hoje quando eu termino o dia eu diria aí senhor como foi o dia de hoje o que eu preciso melhorar amanhã porque a vida é assim é uma melhoria constante e incessante você nunca vai ser perfeito aqui nessa terra enquanto você viver você está buscando aquele que é perfeito a perfeição vai ser no grande dia no dia em que o senhor vier e recolher a sua igreja e separar o joio do trigo mas o ponto aqui é por exemplo se eu assisto um desenho que nem na época quando eu era líder de jovens e a gente assistia por exemplo os filmes da marvel sim cara quem era o nosso exemplo de homem de ferro quem era o nosso exemplo de super homem era jesus ó tá vendo esse super homem aqui mano isso aqui é jesus e a gente ia lá e montava um sermão em cima da narrativa do filme porque se a gente parar pra pensar os filmes de hollywood eles usam neuromarketing e eles usam o que eles usam a filosofia eles usam a história porque eles sabem o que é que está dentro do inconsciente coletivo das pessoas e eles sabem que jesus ele tem um arquétipo de herói e quando você vai olhar pra as histórias de marvel e os roteiros de hollywood o que que você tem você tem um herói que se sacrifica pelo todo você tem os vilões você tem os você tem os desafios e no final o herói vence ou seja é a história de jesus é a história da bíblia é a história dos crentes é a bíblia de gênesis apocalipse eles só tiraram dali e eles colocaram nos filmes mas pra nós cristãos quando a gente olha alguma coisa nesse sentido a gente diz isso aqui é deus em tudo que a gente vê a gente vê deus agora quando a gente vê uma coisa e a gente sabe que não é deus o que que a bíblia diz lá no texto de jó eu fiz um concerto com os meus olhos no caso dele é para não olhar para uma virgem no nosso caso a bíblia diz pra gente não colocar coisa imunda diante dos nossos olhos como paulo fala timóteo então quer dizer a gente precisa entender que a nossa conduta a nossa vida diária ela precisa apontar para os céus ela precisa apontar para deus então se eu estou vendo uma coisa se eu estou fazendo uma coisa eu vou glorificar deus através daquilo se aquilo não está glorificando a deus então isso não faz sentido para mim porque a bíblia nos orienta que a gente tem que ter o nosso pensamento no alto pensar nas coisas do alto ou seja aquilo que é bom aquilo que é agradável aquilo que é justo aquilo que é de boa fama aquilo que glorifica deus nisso pensai então é uma busca constante de condicionar os nossos pensamentos a tudo aquilo que a gente faça glorificar deus seja o nosso pensar o nosso falar o nosso agir em todo o tempo não importa o que você veja se aquilo vai glorificar deus no sentido de não está te tirando da presença de deus uma coisa é fato você está ligado lá na televisão você está assistindo o filme daqui a pouco você está ali sentado com a sua mulher com o seu filho no filme começa a vir uma cena picante sei lá a mulher começa a se despir o homem começa a se despir e começa a mostrar o corpo nu você vai deixar seu filho ali para assistir faz sentido ele assistir não porque o filho tem a conotação de pureza então se aquilo é impuro para o seu filho aquilo é impuro para você eu não vou colocar os meus olhos naquilo que é impuro porque quando a gente começa a se acostumar com aquilo que é errado isso começa a se tornar um problema porque o errado passa a ser certo e se o errado passa a ser certo então aquilo passa a ser permitido para você se passa a ser permitido para você e é algo que não é permitido por deus então você está pecando se você está pecando você está perdendo a presença de deus o relacionamento com deus portanto você vai acabar se afastando de deus é como um carvão uma brasa que é tirada do fogo ela vai se apagar a gente não pode deixar que a nossa rotina diária o nosso estilo de vida nossas escolhas nossas decisões nossas práticas diárias nossa diversão nossas atividades sejam algo que nos tire da presença de deus então todas as coisas não são lícitas Jesus fala isso o que contamina não é o que não é o que entra é o que sai mas é o que sai e daí eu estava falando eu fui dar aula na quarta-feira na penha numa das igrejas e eu falei sobre isso a gente estava a gente estava meditando justamente nesse texto eu falei está perfeito o que Jesus falou o que contamina não é o que entra mas é o que sai mas o que entra vai enchendo o seu coração a boca fala do que está cheio do coração isso e daí eu relacionei os dois e falei você tem que tomar cuidado com o que entra não é qualquer coisa que pode entrar tudo bem não é isso que vai te contaminar se você souber o que você está fazendo se você tiver consciência mas tem que tomar muito cuidado o exemplo que você deu agora você tem que tomar muito cuidado porque aquilo que vai entrando não vai te contaminar mas vai encher o seu coração e quando você enche o seu coração daquilo aquilo vai sair e daí vai ser o que você fala e daí aquilo que sai é o que está demonstrando a contaminação que já existe em você quer ver uma coisa simples Jesus sentava com os beberrões com todo mundo Jesus sentava com os ladrões Jesus sentava com as prostitutas todo mundo beleza só que o que o Salmo 1 diz bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detendo o ficamento dos pecadores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela quando você medita na palavra de dia e de noite você sabe com quem que você vai andar você sabe com quem que você vai falar você sabe com quem que você vai se relacionar você sabe o que que você vai assistir você sabe o que que você tem que fazer esse é o ponto a Bíblia é o nosso manual de vida de vida natural e de vida espiritual e eterna e a Bíblia fala e conclui o texto dizendo este será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas o qual dá o seu fruto na estação certa suas folhas não caem e tudo quanto fizer olha aí ó prosperará ou seja vai dar certo a vida das pessoas está dando errada porque elas estão seguindo o manual do seu coração e não o manual da vida que é a Bíblia a Bíblia diz há caminhos que para o homem parecem retos mas são caminhos que levam a morte então tem muita gente que ainda não aprendeu ainda tão bem a conhecer o manual da vida dela e por isso que está sofrendo está perdida está sem identidade está sem propósito está tomando escolha errada está errando no casamento em escolher os parceiros errados cara a Bíblia tem resposta para tudo tem resposta sobre casamento tem resposta sobre finanças tem resposta sobre saúde tem resposta sobre negócio tem resposta sobre relacionamento tem resposta para tudo 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 não existe nenhuma pergunta que a Bíblia não responda tudo que importa para a sua salvação para a sua vida está lá está lá está lá a vida aqui e a vida eterna está lá está tudo lá as pessoas amam eu quero fazer esse adendo só porque com o tempo eu fui percebendo e se eu estiver errado você me fala está tudo bem as pessoas amam criar regras em cima de princípios porque regras são muito simples então a regra é preciso fazer o devocional todo dia regra não é princípio está percebendo eu não posso assistir tal coisa eu não posso ver tal coisa eu preciso fazer ah, então é isso que o salmo primeiro está falando então eu vou meditar eu vou ler a Bíblia de dia e de noite de manhã e à noite porque é a regra e não é isso na minha opinião não é isso que o texto fala é claro que o texto fala que medita na sua lei de dia e de noite mas não é você meditar às oito da manhã às oito da noite é você ter aquilo ao longo do seu dia é você meditar ao longo do dia é você viver de acordo com a palavra não é você fazer o devocional todo dia porque aquilo é a regra é você ter o seu momento com Deus durante o dia todos os dias se possível seja como for porque você precisa dessa conexão então eu só quis trazer isso porque de tudo que a gente está falando eu creio que a gente não está falando de regras a gente não está criando doutrinas a gente não está criando um manual a gente está falando assim olha tudo que você faça faça para o Senhor tudo que você vive viva para o Senhor tudo que você fala fale para o Senhor tudo que você assiste assista para o Senhor tudo que você pensa pense para o Senhor e se você vai fazer o seu devocional todo dia às oito horas da manhã abrindo seu caderno café com Deus Pai tendo canetas coloridas glória a Deus patrocina a gente glória a Deus que você faz dessa forma e glória a Deus se você só consegue orar durante o seu banho porque é o único tempo que sobrou no seu dia e se você só consegue ouvir um louvor no trem porque é isso que sobrou para o seu dia contanto que você faça isso porque você não pode abrir mão do relacionamento com Deus mas não é criar regras porque cara eu vejo muita gente ouvindo a gente e criando as regras eu falo isso constantemente para o pessoal quem tem princípios não precisa de regras eu falo isso constantemente para o pessoal gente eu não estou criando regras são princípios e o princípio molda a forma a forma não cria o princípio quando o princípio molda a forma a forma a forma do Douglas é uma a forma do André é outra a forma da Tati é outra e está tudo bem porque o princípio é o mesmo para todo mundo cada um vai utilizar ele e vai viver ele de uma forma específica é isso então por exemplo minha esposa ela tem os mesmos princípios que o meu só que ela é uma mulher e eu sou um homem como vai ser a nossa vida diária hoje a gente está vendo que as pessoas querem mudar princípios e substituir os princípios por regras onde o homem tem que ser mulher a mulher tem que ser homem se assim ele sente se assim ela sente para mostrar para vocês como a falta de princípios pode levar a uma desestruturação daquilo que faz parte da obra da criação Deus fez o homem macho e fêmea e os princípios de macho e fêmea são diferentes então hoje a gente está tendo uma crise de masculinidade a gente está tendo uma crise de feminilidade as mulheres já não sabem mais o que é ser feminina e os homens já não sabem mais o que é ser masculino por causa da revolução sexual por causa das ideologias de gênero por causa do feminismo são regras que surgiram a partir do momento que os princípios começaram a ser desconstruídos quem disse a partir do relativismo quem disse que o homem tem que ser homem e quem disse que mulher tem que ser mulher apenas porque nasceu com órgão genital feminino e masculino se ele sente que ele é uma mulher ele pode ser uma mulher se ela sente que ela é um homem ela pode ser um homem a gente está vendo hoje por exemplo comportamentos como pessoas que se acham animais e estão agindo como animais então dentro daquilo que eu estudei acerca da psique humana isso tem outro nome e que eu não vou falar aqui porque o meu advogado não está pago então eu não posso não tenho dinheiro para pagar o processo mas assim não é não é saudável não está não está dentro daquilo que deveria ser e a gente precisa começar a pensar e quantas outras coisas que são regras que a gente acha que deveria ser mas quando a gente vai olhar para os princípios a gente percebe que não é nada daquilo então uma das coisas que eu faço os meus pacientes e os meus alunos a pensar porque como eu dou aula de programação neurolinguística eu fico sete dias com as pessoas dentro de sala de aula e durante esses sete dias eu estou sim ensinando elas acerca de estratégias técnicas de como que elas podem melhorar as suas ações os seus comportamentos para melhorar seus relacionamentos para que elas tenham mais saúde física mental evitar ansiedade depressão transtornos evitar prodívidas evitar problemas e também alcançar certas coisas que elas querem profissionalmente casar falar em público enfim restaurar o casamento educar os filhos então eu estou lá só que dentro disso o que eu estou trazendo o tempo todo regras não o tempo todo eu estou trazendo o que princípios como eu estou fazendo aqui eu estou falando de coisas técnicas mas ao mesmo tempo eu estou trazendo os princípios o tempo todo que é o que rege a minha vida e hoje as pessoas que hoje vão para dentro de uma sala de aula estudar PNL comigo programação neurolinguística que é o que eu dou formação elas não vão para lá só para estudar PNL elas vão para lá porque elas querem aprender PNL porque elas querem melhorar a vida delas elas querem ser mais produtiva elas querem ter mais disciplina elas querem ter mais saúde física e mental elas querem melhorar a relação com esposa marido e filhos e família elas querem crescer no trabalho na carreira e nos negócios elas querem conseguir ter um relacionamento melhor com Deus e acima de tudo elas querem aqueles princípios que é os princípios bíblicos que eu abordo então está alinhado a mesma coisa a paciente quando o paciente me procura ele manda mensagem e eu pergunto onde você me encontrou em tal lugar eu pergunto fazendo anamnese lá legal e o que chamou atenção em mim é porque você é pastor e terapeuta ou porque você é cristão e terapeuta então as pessoas estão entendendo cada vez mais que antigamente por exemplo vou procurar um psicólogo eu não não sou louco vou procurar um terapeuta eu não Deus o livre isso aí é é coisa do diabo isso aí é ciência não que isso não não precisa disso não depressão é frescura ansiedade é frescura é falta de Deus quantas vezes eu ouvi isso até hoje eu tenho que quebrar essas crenças onde as pessoas não conseguem separar as coisas elas não conseguem entender que o corpo é um corpo químico que o corpo ele segue estratégias a mente segue estratégias é como um computador pensa um computador onde ele tem todos os componentes eletrônicos eu dou esse exemplo em sala de aula nas minhas palestras de treinamentos você tem um computador com todos os componentes eletrônicos exatamente igual dois só que num você tem um sistema operacional desatualizado e no outro você tem um sistema operacional atualizado você sabe muito bem o que eu estou falando o que é a diferença por que que esse computador aqui ele roda melhor do que esse porque o sistema operacional desse está atualizado o sistema operacional desse está desatualizado é igual o celular você vê a Apple a Apple faz isso toda vez tem que trocar telefone porque dependendo do modelo do aparelho já não vai fazer mais atualização porque a carcaça a estrutura dele não comporta precisa de uma estrutura nova só que Deus fez a gente o que? totalmente ao contrário toda a estrutura de todo mundo é igual você não vê ninguém com dois corações com dois cérebros você não vê ninguém com quatro rims com dois estômagos não todo mundo tem o mesmo componente eletrônico o que que falta dentro dele? a configuração então a gente tem o hardware a gente tem o software precisa de um software que rode melhor precisa de um software atualizado e isso significa que eu preciso conduzir a minha vida a partir de um software que funciona e eu quero atualizar um software com as tecnologias do mundo sendo que eu tenho um software que é uma bíblia sagrada que com princípios milenares conduzem o sucesso que é o livro mais vendido do mundo e já alcançou praticamente todo mundo e glória a Deus que o tempo está chegando que todo mundo vai ser alcançado que daí o Senhor chegará mas as pessoas estão atualizando o seu hardware com softwares que não são bons com coisas que não fazem sentido então se eu mudo o meu interior eu mudo o meu exterior porque o meu exterior é consequência do meu interior então quando eu estou lá dentro de sala de aula quando eu estou numa palestra que nem a gente está gravando aqui eu vou dar algumas palestras em lugares inclusive que são lugares que nem são cristãos mas eu estou indo para lá e eu estou indo para lá por quê? porque eu sou um professor de programação neurolinguística porque eu sou um 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 terapeuta porque eu sou um psicólogo porque eu sou um empresário porque eu sou isso porque eu sou aquilo talvez seja isso que está atraindo eles mas aquilo que eu vou levar lá que são os princípios que eu carrego é o que realmente vai mudar a vida daquelas pessoas então a gente precisa entender aquilo de precioso que a gente carrega com a gente e que aquilo que está dentro da gente comanda os nossos comportamentos as nossas atitudes e que a partir do momento que eu mudo a minha mentalidade eu mudo a minha realidade que é o que Romanos capítulo 12 verso 2 diz e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento para que experimenteis qual seja a mais boa agradável e perfeita vontade de Deus a gente estava falando de a gente falou sobre isso o princípio deve levar para a regra para a gente não cair nesse erro você também falou sobre produtividade você falou que vai dar a palestra o que é essa palestra que você vai dar então essa palestra é uma palestra que vai acontecer lá em Alphaville onde eu vou palestrar ao lado de Paulo Vieira Papo Marçal grandes nomes aí do digital é uma palestra de empreendedorismo e negócios só que eu tenho uma imersão que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 em São Caetano do Sul chamado Método ID qual mês perdão? novembro novembro de 2024 agora novembro de 2024 agora 23 e 24 são 3 dias é uma imersão onde as pessoas entram na sexta-feira 7 e meia da noite ficam comigo lá até as 9 horas e depois é o sábado e domingo todo lá dentro comigo onde lá dentro eu vou ensinar princípios e valores que são importantes para que a gente consiga construir uma boa base para que a gente possa alcançar autoconhecimento a gente possa se relacionar melhor com as pessoas e a gente possa encontrar o nosso propósito de vida então a gente vai trabalhar essas três áreas a gente vai trabalhar o pessoal o social e a gente vai trabalhar o profissional onde a pessoa entra lá sem saber quem ela é sem saber para onde ela vai e sem saber o que fazer e ela sai de lá sabendo quem ela é para onde ela vai e o que ela tem que fazer pessoas que estão passando por momentos de dificuldade acerca da relação pessoal pessoas que estão passando dificuldade acerca da relação social pessoas que estão passando dificuldade acerca de identificar o seu propósito de vida o que devem fazer que estão em mudança de carreira então assim a gente trabalha uma série de questões pessoal profissional relacionamento saúde física mental eu ajudo as pessoas a elas encontrarem o seu eu com base na palavra de Deus nos princípios e a partir disso então ela vai se relacionando melhor com as pessoas e então ela vai cumprir o seu propósito por isso id o id ele tem um trocadilho ele tem o inteligência e domínio emocional mas ele também tem o texto de Mateus 28 é 28 é isso aí deixa eu dar um testemunho rápido aqui claro que antes da gente começar a gravar a gente estava conversando a gente bateu um papo que a gente não se conhecia pessoalmente já vinha conversando há algum tempo mas não se conhecia pessoalmente foi difícil mas consegui graças a Deus a gente conversando e tal e cara o Douglas ele entrou no perfil acessou aí o nosso canal do Youtube e tal gente não é zoeira isso não estou falando isso para promover o cara porque nem preciso nem estou nesse lugar mas em minutos ele me fez questionamentos que eu tenho me feito há anos e eu tenho meditado e eu tenho refletido e não tenho chegado em uma resposta ainda e ele em minutos falou cara e esse ponto e esse ponto e esse ponto então o que eu quero dizer é esse você está chamando de treinamento você está chamando como é uma imersão essa imersão que ele vai fazer eu provei aqui antes de começar a gravar sobre as capacitações que ele tem a experiência que ele tem para fazer esse tipo de coisa então se você estiver na região puder como que as pessoas fazem para se inscrever como que as pessoas fazem tem o meu instagram no meu instagram é douglasbrasilid ali no meu instagram vai ter um link que fica na bio que é a parte onde tem a apresentação ali logo embaixo da foto tem um linkzinho ali aquele link vocês podem clicar naquele link porque aquele link vai levar para uma página nessa página você vai ter todas as informações do treinamento do evento e também você vai ter a oportunidade de fazer a inscrição para você participar nós vamos fazer um treinamento com um número limitado de pessoas isso aqui não é gatilho de marketing não é gatilho de escassez é porque tem um espaço físico não é nem pelo espaço físico é pela entrega que eu quero realizar por quê? por exemplo eu vou estar do lado aí numa palestra agora que eu vou realizar do Paulo Vieira ele tem o método o método SIS é um trabalho semelhante ao meu só que ele vai lá e ele reúne cinco mil pessoas seis mil pessoas dez mil pessoas cara a chance dele conseguir cuidar de uma pessoa é mínima se a pessoa não tiver uma habilidade autônoma de conseguir entender e compreender suas mazelas e conseguir resolver sozinha só com o aprendizado e com as ferramentas ela sai de lá com sono cansada com fome e mais pobre porque costuma anota o treinamento dele e o meu treinamento é muito em conta comparado a esses treinamentos muito, muito em conta porque o objetivo é esse eu quero um número limitado de pessoas porque eu preciso atender essas pessoas praticamente uma a uma nesses três dias então eu vou me aproximar eu vou vir eu vou ajudar sim vai ter ferramentas etc mas eu não posso sair de lá achando que eu sou o máximo porque eu fiz um treinamento com milhares de pessoas eu não estou aqui criticando o trabalho do colega mas o ponto é que a efetividade coletiva é muito pequena se perde muito pela quantidade de pessoas então eu quero realmente gerar transformação e por isso o número limitado de pessoas que é o número de 30 a 50 pessoas a gente tem um limite a gente está ali com um objetivo de 30 mas a gente abre um precedente para 50 mas a gente está pensando e eu estou orando também porque eu quero que realmente seja para poucas pessoas ah mas e Douglas quando crescer cara quando crescer eu vou pensar lá na frente o que eu vou fazer eu não vou gerar ansiedade não vou me preocupar não é esse o objetivo meu objetivo é sempre procurar manter um número pequeno de pessoas para que eu consiga ter uma maior efetividade nas aplicações das ferramentas nos tratamentos terapêuticos no ensino e na capacitação dessas pessoas para que ninguém saia com dúvida e todo mundo saia com seus problemas se não totalmente resolvidos grande parte deles resolvidos então se você tem esse desejo aí vai lá no instagram Douglas Brasil ID lá perto da fotinho dele abaixo da foto tem o link você pode clicar e no começo que eu estava falando cara formado em psicologia não falei escritor e o Douglas veio aqui me presenteou com dois livros dele o primeiro é as 31 verdades do homem mais rico da história baseado no livro de provérbios e 40 dias para mudar a sua vida como ter o resultado de 40 anos em apenas 40 dias que era o que você estava falando agora dos 40 dias nos 40 dias na mudança de hábito e se as pessoas quiserem comprar um desses livros como elas fazem esses livros eles são exclusivos para os meus treinamentos então eles só são vendidos dentro de sala de aula dentro das imersões dentro dos treinamentos mas se o pessoal quiser muito mesmo manda uma mensagem no direct que a gente dá um jeito de entregar para o pessoal lá no instagram e eu vou presentear você com o livro que eu escrevi espero que que legal espero que você lê espero que você dê o feedback depois fala sobre conhecer Deus em diversas das suas características muitas pessoas conhecem Deus como senhor e ele é senhor e ele manda e não conhece ele como pai muitas pessoas conhecem como pai mas não conhecem como rei então a ideia é essa então cara gostaria que no seu tempo você lesse depois me desse o feedback fica de presente para você se você quiser comprar o livro muito além de um pai aí na amazon você pode ir eu mesmo que envio você pode ir na amazon está lá disponível para você comprar no aplicativo no site você pode comprar a versão física a versão digital a versão digital gente é muito barato é menos do que uma coca cola então a versão digital você pode ler no seu ebook no seu leitor de ebook você pode ler no seu celular no seu computador você pode ler em quase qualquer lugar você consegue ler Douglas cara além da sua rede social que você acabou de falar deixa aí o nome dos podcasts como as pessoas acessam tudo que você tiver aí hoje nós temos dois podcasts tem o o Positivamente Podcast que é um podcast mais inspiracional e tem o Espiritualmente Podcast que é um podcast mais educacional então as pessoas que quiserem se aprofundar nesse conhecimento que eu compartilhei aqui no estudo bíblico vai lá para o Espiritualmente que lá no Espiritualmente tem toda uma base teológica tem toda uma base intelectual de conhecimento de profundidade de aprofundamento tanto teológico quanto psicológico filosófico são grandes nomes que a gente traz lá como por exemplo o próprio Luiz Saião a gente trouxe também alguns outros nomes de pessoas famosas inclusive que participaram também do Espiritualmente Podcast que foi a Suzana Alves a gente teve também o Pyong Lee a gente teve enfim não vou lembrar dos nomes aqui o TDAH não deixa mas enfim tem muitos nomes e aí o Espiritualmente Podcast ele trabalha com dois quadros ele tem o podcast mesmo que são convidados que dão testemunhos e compartilham suas histórias e levam conhecimento e a gente tem também o Espiritualmente Debates que é bem legal foi algo novo que surgiu aí da parte de Deus para nós onde a gente debate sobre assuntos como escatologia a gente debate assuntos como milenismo 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 armenismo calvinismo então esses assuntos aí para quem gosta de teologia que gosta de discutir no final das contas vai estar todo mundo abraçado no céu ou então todo mundo abraçado no inferno o ponto aqui é que no Reino do Céu não tem lado mas assim é uma discussão bacana é legal é gostoso gera muita reflexão é muito aprendizado tanto o quadro do Debates quanto também o quadro do Espiritualmente aí é só digitar aí nas redes sociais Espiritualmente Podcast no Instagram em todas as redes sociais no Spotify a gente está em todos os canais e também no YouTube a mesma coisa Espiritualmente Podcast e vai aparecer lá e a mesma coisa Positivamente Podcast vai aparecer lá perfeito então ó estamos terminando aqui você já vai lá no Positivamente Podcast no Espiritualmente Podcast se inscreve no canal deles segue eles no Instagram eu já assisti os dois tá eu não sabia que os dois eram seus eu sabia do Espiritualmente eu não sabia do Positivamente acho que estou lembrando corretamente mas já assisti os dois legal e cara gosto realmente do conteúdo tá não é que eu não eu gosto realmente do conteúdo é assistir alguns episódios óbvio cara então parabéns pelo seu trabalho obrigado por ter vindo de verdade obrigado por ter vindo obrigado pela nossa conversa antes aqui da gente começar a gravar e por essa conversa que a gente gravou aqui cara que eu tenho certeza que vai ser uma inspiração para muitas pessoas e vai tocar o coração de algumas pessoas para elas se soltarem de algumas amarras e encontrarem prazer no Senhor prazer em viver uma vida toda voltada para o Senhor então cara muito obrigado mesmo eu sei que você é um cara super ocupado dado tudo que a gente falou aqui e mesmo assim você encontrou um espaço na agenda para vir então de coração mesmo muito obrigado eu agradeço é isso galera muito obrigado por você que ficou até o final Deus abençoe a sua vida a gente se vê na próxima paz Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida